Personagens fracos, hoje o vídeo é totalmente sobre eles. Geralmente as pessoas sempre fazem vídeos falando sobre os personagens mais fortes e poderosos de cada anime. E isso é até normal, até porque são eles que mais chamam a atenção dentro da história. Só que hoje eu vou fazer diferente e vou falar sobre eles, os tão amados e também odiados, personagens mais fracos dos animes. É muito comum nos animes ter um personagem extremamente fraco junto dos protagonistas. Geralmente ninguém entende qual a razão desse personagem sempre ser o mais fraco do grupo. Não importa se todo mundo evoluiu, esse personagem vai sempre ser marcado como o mais fraco do anime. Literalmente todos os animes que você imaginar nesse exato momento, tem um personagem fraco que está infiltrado entre os personagens principais da obra. Seja em Naruto, One Piece, Boku no Hero ou até mesmo Dragon Ball, nenhum anime escapa disso. E por vezes, por mais que esses personagens ganhem novas habilidades dentro de suas histórias, ainda assim eles permanecem sendo muito inferiores aos protagonistas. E isso nos traz a seguinte dúvida, por que esses personagens continuam sendo fracos? Isso seria uma estratégia dos criadores ou eles só esquecem de fazer esses personagens evoluírem? Eu consegui entender todo o segredo que tem por trás desses personagens. Então fica até o final que eu vou te explicar como tudo isso funciona. Em muitos animes, temos personagens como o Naruto, que no início é visto como um dos mais fracos. Porém, devido a um grande treinamento, no futuro ele se torna um dos mais fortes. E em contrapartida, temos personagens como a Hinata, que começa com uma das mais fracas e termina com uma das mais fracas. Mesmo com todo mundo se tornando cada vez mais forte ao redor dela, ela continuou ficando pra trás. E no fim das contas, até mesmo desistiu de ser uma ninja. E isso não aconteceu apenas com ela. O próprio Kiba é outro exemplo de alguém que apenas ficou pra trás na obra. E como eu falei no início, isso acontece em todos os animes. Olhando para One Piece, temos o Buggy. O cara simplesmente fez parte da tripulação do Rei dos Piratas. Literalmente só tinha cara forte ao redor dele. E mesmo assim, hoje em dia ele continua sendo um dos mais fracos. Não importa quanto tempo passa, o Buggy continua sem ter nenhum aumento de poder. Mesmo ele estando entre os passagens mais importantes da obra nos dias atuais. E é aí que mais uma vez surge a dúvida. Qual é o sentido do criador de One Piece deixar o Buggy continuar sendo um dos mais fracos? E o motivo de tudo isso é muito óbvio. Esses personagens apenas existem para manter a história do anime bem estruturada. Basicamente, alguns, repito, alguns personagens fracos existem apenas para servir de escada para os personagens fortes se erguerem. E isso é provado diversas vezes nos animes. Em Naruto Clássico, vemos o Naruto lutando contra o Kiba. O Kiba nessa época era visto como um ninja muito forte e avançado para o seu nível. Aí depois que o Naruto o derrotou, ele simplesmente foi deixado de lado na história. E às vezes nem precisa ser derrotado pelo protagonista para se tornar um personagem fraco e esquecido. Em Dragon Ball Clássico, o Kuririn e o Goku eram equiparáveis em questão de força. Mas à medida que a história foi avançando, esses dois se tornaram incomparáveis. Para o Goku de agora conseguir derrotar o Kuririn, ele só precisa de no máximo 3 segundos de luta. E atualmente, o Kuririn não serve de muita coisa para a história. Até porque os níveis de poder de Dragon Ball se elevaram a um ponto que o Kuririn já não tem mais efetividade dentro de uma luta. E se você acha que essa lista está ruim até aqui, se prepara porque fica bem pior. E se eu te disser que existe um protagonista que foi feito simplesmente para perder e apanhar. Eu sei que você conhece o Saitama. O protagonista que foi criado para ser o mais forte de todos. O cara bate de frente com todo mundo e sempre vence no final. Mas em contrapartida, existe o Takemichi. Um protagonista extremamente fraco que sempre perde as suas lutas. E o Takemichi não é como o Asta, o Naruto ou o Midoriya. O Takemichi é de fato alguém fraco em questão de força. Ao ponto de ele só conseguir vencer as suas lutas através da conversa. Até agora, o anime de Tokyo Revengers tem duas temporadas. E o Takemichi conseguiu perder todas as lutas mano a mano que ele participou. E mais uma vez, vem a dúvida. Por qual motivo ele permanece sendo um personagem fraco? Porque mesmo com o passar das temporadas, ele continua perdendo. E a resposta de tudo isso, mais uma vez, é bem clara. Diversificação de roteiro e lição de vida. O Takemichi foi feito para ser um protagonista diferente dos outros. A maioria começa sendo alguém fraco e com o passar do tempo se torna um dos mais poderosos. Já o Takemichi é diferente. Ele mostra que ser poderoso não é o ponto principal. Dá para vencer as batalhas de outras maneiras. E é justamente isso que é mostrado na história de Tokyo Revengers. Não importa se você é extremamente forte. Não é isso que vai te fazer ser realmente um vencedor. E é aqui que começa outro ponto muito importante desse vídeo. Nem todo personagem fraco é feito para servir de escada para o forte. E não é só o Takemichi que é assim. Em One Piece, o Usopp é o personagem mais fraco da tripulação do Luffy. Porém, ele é outro exemplo claro que não é com força que se conquista as coisas. O Usopp, embora seja fraco, ele é extremamente determinado. Ele seria capaz de lutar contra qualquer coisa só para defender ou conquistar aquilo que ele ama. E esse é o ponto mais interessante acerca desses personagens que são considerados fracos. Mesmo sem possuírem tanto poder, quando eles estão determinados, eles se tornam ainda mais poderosos que os personagens mais fortes que existem no mundo dos animes. Mas agora eu quero saber de você qual a sua opinião a respeito dos personagens fracos no mundo dos animes. Comenta aqui embaixo aquilo que você achou desse vídeo. Se você concorda ou discorda com o que eu falei. Comenta tudo pois eu quero ler e dar coração em todos os comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado. E se você gosta de anime, já se inscreve e ative o sino das notificações. Toda semana eu trago vários vídeos sobre diversos animes. Então se você quer ficar por dentro de tudo, já ativa o sino das notificações. E ainda mais é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!